O nosso convidado é o Dr. Geraldo Magela Mello, juiz, professor e especialista em direito do trabalho e há uma parceria com o Jornal 7 Dias. Neste mês de novembro foi sancionada pela Presidência da República a Reforma Trabalhista, um complexo conjunto de medidas que altera de forma considerável toda a estrutura ideológica da antiga consolidação da lei do trabalho, trazendo novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outras questões. Ela é defendida por aqueles que argumentam que as mudanças ajudarão a colocar as contas públicas em ordem, a estimular a economia e a criar novos empregos. E é bastante criticada pelos que afirmam que elas poderão levar à perda de direitos de trabalhadores que eram assegurados pela lei anterior. A nova legislação trabalhista é pauta de inúmeras discussões e está longe de ser consenso, tanto para os juristas quanto para os empregados e empregadores. Por isso, fomos atrás do especialista Dr. Geraldo Magela Mello, que além de juiz trabalhista é mestre, doutor e professor em direito do trabalho. Pessoa ideal para nos esclarecer sobre os principais pontos e polêmicas dessa reforma. Dr. Geraldo, reforma trabalhista, o senhor é contra ou a favor? A reforma trabalhista, ela realmente foi uma alteração muito grande, advinda na legislação do trabalho, então ela muda bastante o foco que era de proteção ao trabalhador, de... A lei trabalhista sempre teve essa ideia de que o trabalhador era hipossuficiente, ou seja, ele era vulnerável em relação à empresa. Agora, a legislação trabalhista deixa de ter essa visão totalmente. Então, ela parte de diversos dispositivos que realmente privilegiam o empregador ou a empresa, principalmente na atuação no judiciário, e permite diversos pontos que há risco de desproteção do trabalhador. Então, não é que eu seja contra ou a favor. Havia pontos que precisavam ser melhores e regulados, mas eu realmente concordo que a mão do legislador foi bastante pesada em relação ao trabalhador e desconsiderou a realidade brasileira de que é um povo extremamente pobre, extremamente... que há educação difícil, acesso, a educação não é tão clara. Então, atualmente, estamos com uma legislação muito densa, muito difícil, cheia de pontos nebulosos, para viger numa população extremamente simples e para uma população extremamente carente de direitos. O que mudou no que diz respeito às férias? As férias é um dos poucos pontos que realmente houve melhora para o trabalhador, né? As férias antes poderiam ser divididas em até dois períodos, agora elas podem ser divididas em até três períodos, sendo que nenhum deles pode ser menor do que 14 dias. E não vai poder começar mais antes de final de semana ou feriado, né? Então, para o trabalhador, nesse ponto, é melhor, porque ele vai poder... Acaba com aquela hipótese de dar férias, acumulando com o feriado, para prejuízo do trabalhador. E isso agora está proibido. Isso realmente foi uma vantagem advinda com a reforma. O que mudou na jornada de trabalho? A jornada, a Constituição, diz o seguinte, que todos os trabalhadores brasileiros têm direito a oito horas diárias e 44 semanais. O que a reforma trouxe? A reforma, eu tenho dito, que banaliza o sistema de compensação de jornada. Autoriza compensação individual entre o trabalhador e a empresa, autoriza acordo ou convenção coletiva, estabelecer banco de horas, compensação semanal. Então, cria diversos mecanismos para que não haja o pagamento de hora extra. Então, o trabalhador hoje, em todas as áreas, pode passar a trabalhar na jornada 12 por 36 e não vai caracterizar hora extra. Então, são diversos mecanismos instituídos pela reforma que talvez tenham pontos de, talvez, inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal não foi alterada. São diversos mecanismos, infelizmente, para que o trabalhador não receba a jornada. Então, hoje, o empregador tem diversos meios jurídicos para não efetivar o pagamento de jornada extraordinária. Ou seja, da hora, esse é com 50% no mínimo a mais. O que mudou para a mulher gestante? A mulher gestante, agora, se ela trabalhasse no ambiente salubre, obrigatoriamente, no período da gestação, ela tinha que deixar o ambiente insalubre. Agora, a reforma autoriza o trabalho da mulher no ambiente insalubre, exceto se ela tiver um atestado do médico de confiança dizendo que ela não poderia realmente trabalhar no ambiente insalubre. Médico de confiança para pobre, não é? Pobre tem, no máximo, atendimento da UPA, né? Então, é um grande problema que as gestantes vão ter e um grande risco para esses bebês, né? Porque o ambiente insalubre pode prejudicar, inclusive, não só na gestação. Após a gestação, pode ter repercussão na amamentação, no desenvolvimento do feto. Então, é um risco muito grande para o nascituro, para o bebê, desse trabalho no ambiente insalubre, que, infelizmente, a reforma autorizou. Limitação dos danos morais? Esse é um tema bastante polêmico. O Supremo Tribunal Federal, em outra oportunidade, e o Superior Tribunal de Justiça, com outra matéria, entendeu que seria, que não caberia essa alimentação dos danos morais. A reforma, agora, vem e traz, considerando, talvez, um dos pontos mais polêmicos da reforma é a tarifação do sofrimento humano. Infelizmente, a reforma diz que quem é pobre vai ganhar menos do que o rico. Então, por exemplo, se um engenheiro estiver num acidente, juntamente com um servente, os dois ficarem paraplégicos, o servente vai ganhar a sua indenização de acordo com o seu salário, e o engenheiro de acordo com o salário dele. O que impacta nisso? Então, o rico vai ganhar mais do que o pobre, e sendo que o sofrimento é o mesmo, não é? Você tem dois trabalhadores se tornando paraplégicos, recebendo do mesmo poder judiciário, segundo a reforma, indenizações diferentes para a mesma situação fática. Então, talvez, é uma grande discussão que vamos ter anos de briga se o judiciário considerar isso constitucional ou inconstitucional, frente ao princípio da isonomia, né? Porque a Constituição Federal diz que é proibido à lei tratar diferentes os iguais. Então, poderia a lei dizer que quem ganha mais tem mais direito do que quem ganha menos? É uma situação que realmente mexe com os ânimos e realmente vai ser bastante polêmico e bastante contraditório no poder judiciário e vamos ter anos de discussões jurídicas sobre isso. Trabalho intermitente. O trabalho intermitente, nós temos que buscar uma interpretação dele constitucional. Eu tendo a dizer que ele será constitucional no sentido de trazer quem não está hoje num vínculo de trabalho para a proteção do trabalho. Então, por exemplo, um câmera para uma empresa, um fotógrafo para uma empresa que normalmente não tem festas ou eventos. Então, tem um vínculo, então, realmente esse trabalhador não é contínuo na empresa. Então, poderia assinar o contratrabalho desse fotógrafo ou desse câmera para os eventos. E aí, quando ele está no evento, ele recebe verbas como se trabalhador fosse. Então, se interpretarmos dessa forma, há um ganho de melhoria da condição social dos trabalhadores. Agora, se interpretarmos que todo mundo que hoje é empregado pode se tornar intermitente, aí é um grande prejuízo para os trabalhadores, porque o contrato do trabalho intermitente ele realmente não tem garantia de trabalho e não tem garantia de salário. O trabalhador não tem garantia que será convocado, ele pode ganhar por hora, dia ou mês de convocação. E não tem nenhuma garantia que será convocado. Então, você é um empregado, mas não é empregado, porque você tem um vínculo... Não, você tem um vínculo de emprego, mas você não tem garantia de que terá trabalho. Isso numa população brasileira extremamente pobre, bastante carente, é angustiante, principalmente se considerar pai de família, né? Que tem um filho para sustentar e não tem nenhuma garantia que no final do mês vai ter alguma remuneração. Imposto sindical. A contribuição sindical, né, ela foi extinta na CLT como obrigatória. Aliás, ela foi mantida na CLT agora como facultativa. Tem um lado bom, não é, de que vai fatalmente acabar com esses sindicatos pro forma, sindicatos que existiam apenas para arrecadar e não para lutar por melhorias das condições sociais dos trabalhadores, mas há o lado negativo de que a fonte de renda dos sindicatos que efetivamente lutavam por melhoria dos trabalhadores deixa de existir. Então agora só quem é filiado ao sindicato, basicamente, que irá contribuir, o que é um número muito pequeno. Então o meu temor é como o sindicato vai pagar energia, como o sindicato vai pagar seus empregados, como o sindicato vai lutar por melhores condições de trabalho, não é? Ah, temo muito que não teremos mais greves no Brasil, porque como eu vou divulgar uma assembleia, como eu vou implementar a luta sindical sem dinheiro. Dinheiro é poder e sem dinheiro não existe luta a ser efetivada. Home office ou trabalho em casa? O teletrabalho, não é? O teletrabalho, segundo os defensores fortes da reforma, dizem que o teletrabalho foi... Acabou. Acabou. Então pronto. Doutor, obrigado. De nada. Um abraço para todos os telespectadores do Jornal Sete Dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto